Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer o vídeo de favoritos pra vocês, favoritos de julho, tenho muita coisa legal pra mostrar Então vamos começar porque é o vídeo de favoritos, vocês já conhecem, né? Eu vou começar por cabelo, eu tô com essa cor de cabelo aqui que eu já postei aqui no canal pra vocês Como que eu tonalizei por esses dias, mas a cor base do meu cabelo, que foi a última coloração que eu pintei Foi o Borgonha, da Colestom Eu mostrei pra vocês no Instagram, mostrei no Snapchat também, tem foto no Instagram Da cor que ficou, ele fica um vermelho bem fechado, bem elegante, diferente disso que tá aqui agora Eu fiz um teste, na verdade, de um tonalizante diferente, mas a base é esse vermelho fechado, que é o Borgonha, que eu amo É a melhor coloração que eu já usei pro meu cabelo, fixou muito bem, durou quase 20 dias, coisa aqui no meu cabelo dura muito pouco Porque eu ainda tenho resquícios de descoloração no meu cabelo, e onde tem descoloração, sai muito rápido a cor, né? A Colestom é minha coloração favorita, sempre foi, eu usei várias outras, mas eu acabei voltando pra ela porque ela é minha favorita Essa daqui eu recebi da Avela, eles me mandaram aqui em casa, então muito obrigada pessoal da Avela Então esse é o primeiro produto favorito de julho, e que logo logo eu vou ter que pintar de novo Pro cabelo ainda, eu tô usando um shampoo pra cabelo colorido, porque se eu usar um shampoo normal, minha coloração vai embora em dois dias Então eu preciso usar algo diferente, eu tô gostando muito desse shampoo aqui, que é o da Amand Color Reflect Que é um shampoo reparador para cabelo colorido e com mecha, tá gente? Ou com mecha, na verdade Ele ajuda o cabelo a fixar melhor, ele não tem sulfato, então eu dou sempre preferência a shampoos que não tem sulfato Ele é muito bom, gente, ele tem um cheiro delicioso e ele não tira a minha coloração rápido Ele deixa a coloração fixar por mais tempo, eu amo esse shampoo Ele é um pouquinho caro, R$25, eu pago R$22, pra mim é um shampoo caro Mas se for ver bem, pra tinta fixar mais no cabelo, eu prefiro pagar um pouquinho mais caro no shampoo Porque ele dura um pouco mais de um mês, então gastar R$22 por mês em um shampoo pra mim não vale a pena, sabe? Então eu gosto muito dele, se você tem cabelo colorido, seu cabelo desbota muito fácil Tenta usar esse daqui, porque pra mim deu super certo Ele é bem hidratante, ele não resseca o cabelo, amo E como conjuntinho pra condicionar, eu não quis comprar o condicionador dele Então eu peguei esse daqui lá no salão, que é da Trans Trans é uma marca profissional e normalmente vende em salões Inclusive vende lá no salão da minha cunhada, que é o que eu trabalho Que é o condicionador ultra hidratante Gente, ele é simplesmente maravilhoso Ele é pra cabelos danificados e ressecados Então ele é quase uma máscara, sabe? Ele é grossinho na medida certa e ele é muito hidratante pro cabelo Ó gente, aqui atrás fala que ele tem queratina, proteína hidrolisada e 18 aminoácidos Ou seja, ele repõe muito bem tudo que seu cabelo precisa na hora de condicionar Então ele é simplesmente maravilhoso, eu tô apaixonada por ele Ele é caro, esse sim é caro, ele custa quase R$50 Mas gente, é tão pouquinho que usa que eu acho que acaba valendo a pena, sabe? Se você tiver a oportunidade de comprar, tinha condições, quiser experimentar Pode comprar esse aqui que ele é incrível E nos dias que eu não lavo meu cabelo, eu dou uma pausa de um dia Eu sempre lavo meu cabelo dia sim, dia não Se no dia não eu preciso dar uma disfarçada na oleosidade Eu uso um shampoo Batiste que eu tô usando agora, é o Force Brilho Que eu gosto bastante, ele não deixa meu cabelo ressecado Normalmente tem alguns da Batiste que acabam deixando meu cabelo um pouco esquisito, assim, ressecado E esse aqui não, então é um dos meus favoritos, o Force Brilho Ele seca bem o cabelo, onde tá oleoso Mas ele não deixa ressecado e não deixa opaco também Gosto bastante, tá quase acabando esse daqui, infelizmente Mas eu gosto muito dele e é o que eu tenho usado mais no mês de julho Pros lábios, eu tô usando como hidratante labial nesses dias de frio Que gente do céu, tá acabando com a minha vida esses dias de frio Minha pele tá muito ressecada Meus lábios então, pelo amor de Deus, super ressecados Não tem condições, eu preciso fazer vídeo pra vocês de batom Mas eu não consigo porque a boca tá horrorosa, não tem condição Mas pra recuperar, durante a noite eu sempre uso um lip balm Eu tô usando esse lip butter da Nivea Eu recebi deles há um bom tempo, mas tem pra venda nas drogarias É bem interessante porque ele é de latinha Ele é bem melecadinho, então você passa Dá pra usar durante o dia, mas eu acho que ficar pondo a mão durante o dia De repente você não lava a sua mão e aplicar eu acho meio anti-higiênico, assim Mas à noite, logo que eu saio do banho, eu aplico ele e vou dormir E ele fica agindo na minha boca a noite inteira No outro dia ela acorda melhor Só que no outro dia, durante o dia, acaba ressecando tudo de novo Vamos chover, gente? Obrigada E maquiagem, gente? Eu tenho usado pra preencher minha sobrancelha Um kitzinho da Milani, o Brow Fix Que tava lá encostado há muito tempo E eu voltei a usar ele Eu tenho usado a cor mais clarinha no começo da sobrancelha E a mais escura no final E tem dado super certo Ele completa, né? Ele preenche a sobrancelha Sem ficar muito pesado, sem ficar muito artificial, sabe? E dura o dia inteiro, gente Eu faço sempre no final uma máscara transparente Mas ele dura o dia inteiro Tem algumas sombras que não duram muito em mim Porque minha pele é oleosa Mas esse aqui dura o dia inteiro Então eu tenho amado usar Ele é um pouquinho mais suave Então pro dia a dia eu prefiro usar esse daqui E tô adorando O meu é na cor light, tá? Porque esse aqui tem três tons O meu é na cor mais clarinha Eu usei bastante a sombra Nunet Da quem disse Berenice Na minha pálpebra pra ir trabalhar Pra sair Só passei ela e dei uma esfumadinha nas bordas E é uma cor super neutra Super cor da pele Só com até uma coisinha a mais, sabe? Eu gosto muito dela Dá pra usar também como blush Fica bem suave, bem bonito É o tom que eu gosto É um marronzinho meio rosado Meio café com leite Bem clarinho, mate e maravilhosa Rímel Eu sempre alterno, né? Os rímeis que eu uso Mas no mês passado eu usei muito A Turbo Duplo Impacto Da Eudora Que numa parte ela tem A máscara pros cílios superiores E na outra ponta Ela tem pros cílios inferiores Confesso que a dos cílios inferiores Eu não uso muito Porque meus cílios de baixo Já são tão grandões Que no dia a dia eu acabo não usando Mas a dos cílios superiores Eu tô usando bastante E eu amo, gente Essa máscara é muito boa Agora que ela tá mais grossinha Ela tá melhor ainda Mas ela é muito interessante Porque ela deixa os cílios bem volumosos E bem alongados ao mesmo tempo Eu gosto muito, muito dela E agora a grossinha Ela tá melhor ainda Nos lábios eu alternei bastante Entre alguns batons Mas o que eu mais usei Foi o Power Pout da Mua Na cor Rendes Vos Eu nunca sei falar o nome dessa cor Que na verdade é o Leon Balmizinho Que fica bem Com aspecto de gloss nos lábios Vocês estão vendo que tá até derretido O bicho tá meio nojento Mas tá limpinho, tá gente? Prometo E ele é meio rosadinho Então quando a boca tava muito ressecada Eu não tinha condição de usar batom Eu usava ele E uso Porque ele deixa a boca bem hidratadinha E vai amenizando um pouco Aquele ressecado, sabe? E não deixar a boca agoniada Então eu gosto de usar ele nesses dias E quando a boca tava boazinha Tava bonitinha A cor que eu mais usei Foi o Alexandra Romanov Da coleção Neutral Queens Da Branquilla Sardenta Pra Treblogs Treblogs Ele é um marrom maravilhoso É um marrom na medida, gente Não é muito escuro Mas não é muito claro Fica lindo Combina com qualquer tom de pele Em mim ele fica um marrom maravilhoso E eu tô apaixonada por essa cor Eu acho que Essa é a minha cor favorita da coleção E esses são meus favoritos, gente Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o meu joinha Não esquece de se inscrever no canal E me segue também nas redes sociais Que aí vocês não perdem nenhuma novidade, tá bom? O nome do esmalte tá aqui também No box de informação Porque vocês sempre me perguntam Eu sempre deixo no box de informação, tá? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau!